Ai mano Não, olha a zaga do cara Caralho Caralho, cara Zero a zero Vamos ver se eles conseguem Marcar no segundo tempo Volta só um pouquinho Aqui, mano Caraca Caraca, mano Vamos pro jogo Começa o segundo tempo E até agora Nada de gols Não Por onde você foi? Nossa, eu não tenho nenhum amigo aqui Não, não Não Isso Só pra dizer que tá na verdadeira avenida naquela área do campo E nisso aí, Milton É importante que esses jogadores que jogam pelos lados Estarem sintonizados com os caras do meu campo e com os laterais Pra que eles possam subir na boa sempre com uma boa cobertura A metida de bola A metida de bola Passe para Bruno Fernandes Tentou o passe Opa Que beleza Nossa Caraca, mano Caraca, mano Mandou uma bola enfiada E eles ligaram o contra-ataque Pegou forte demais na hora de cruzar Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Ai, mano Que horrível Como é que os caras conseguem ser tão fechados? Não Porra, mano Aí é difícil Ah E a minha A falta é minha, mano Caraca Como é que pode? Como é que pode deixar a cozinha escancarada E não tinha outro recurso a não ser fazer a falta Ele vai vendo ali o que vai fazer com a bola A distância tá boa pra ele Ele vai vendo o que vai deixar a cozinha escancar com o da Caralho, meu ponto direito tá morto, vou ter que botar o... Corra, o cara faz gol, roubadão, hein, tá bom, 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 que lindo lance, ele foi brilhante, o cara bate na bola de um jeito que faz parecer fácil, quando ele foi pra marca da cal, a gente já sabia o que ia acontecer, porra, e o time sai na frente, 1x0. Ah, não, mano. Como é que esse cara enfiou essa bola, mano? Nossa! Meu boneco sozinho passou, caraca, como é que a defesa dele consegue ficar tão atrasada e a minha avança? Não, cês tão com problema, galera. Porra, cês tão com problema, galera. Cês tão com problema, deu tilt aí, galera. Não clica mais, pronto. Eu tô subindo vídeo, mano. Porra, parece até que eu tô subindo vídeo, mano. Ó lá. Deixa eu clicar. Ah, boneco! Ah, é, não tem não. Tem não, tem não. Tá, foda-se. Deu tilt no meu boneco, calma. Meu boneco aí, inventaram de não chegar de novo. Olha lá a quantidade de... Pã! Nossa, mas caralho, sempre tem alguma coisa pra bloquear. Porra, mas aí os caras são muito bons, mano. Não, aí. Primeiro. O chute de primeira não funciona de primeira. Por que ele não chuta de primeira? E avança ali e toca ali no... Legal ali no cara que tava avançado. Olha lá, tipo isso. Agora, pã... No... O Cristiano Ronaldo para. Por que que ele para, mano? Por que que o Davi Luiz continua e o meu Ronaldo para, mano? Agora o cara vai azarar a minha vida. Vai, ô boneco! Vai, boneco! Por que que vocês... Caraca, boneco! Vai, vai, vai! Não espera, não! Não espera, não! Você já tá jogando errado, não espera, não! Caraca, meu boneco, eu sou muito bom! Não, é sério, sério. Sério, aqui, ó. Isso é muito ruim, mano. Minha... Minha... Tava legalzona, meu jogo. Olha isso aqui, tá tudo errado, mano. Que controle de bola! Nossa, mas meu jogo tá tudo errado. Aqui? Não vai, não vai conseguir. Os bonecos são durão. Aqui? Aqui? Não é aqui! Nossa, mas cara, não é tão forte para ele jogar assim lá no final do mapa. Aqui? Não... E de primeira, mano! Nossa! Nossa, esses caras são muito melhor que eu, mano. Os caras são muito, muito, muito... Os meus zagueiros não são bons e os caras são muito bons, mano. Caralho, não tô acreditando nesse jogo deles. De verdade. De verdade, mano. De verdade, não tô acreditando no jogo desse, maluco. Não tô acreditando no jogo desse, maluco. O maluco 89, mano. Porra, não tô acreditando no jogo desse, maluco, mano. De verdade. Não tô acreditando. Então, vamos lá. Um volante. Tá. Não, porra. Não é mais. Ah, não é. A metida de bola. Porra? A metida de bola ali pro companheiro. Boa entrada. Muito boa. O juiz... O juiz encerra o jogo. O futebol... A primeira partida acabou. Caralho, mano. O cara tem uma defesa fechada. Será que é o espaçamento dele que faz isso? O espaçamento dele que faz isso? Caralho. O cara botou um espaçamento absurdo. A defesa dele fechada. Puta que pariu, mano. Então... A... 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 Vamos lá. 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 Eita perra Eita perra Eita perra Consegue controlar minhas porra Não poderia ter apertado o plano de jogo aqui Nem consigo Eu imagino que poucas coisas no futebol São tão satisfatórias Quanto conseguir sugestão Só deve ficar atrás Da sensação de ser campeão E é essa a atmosfera Que temos aqui na abertura dos trabalhos de hoje Pessoal feliz da vida Totalmente relaxado Pro jogo de hoje Olha isso cara mano Estamos falando de um estádio Que marcou época no futebol Um dos campos mais tradicionais do mundo Caralho 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 É, ué? Que que eu tô melhor, hein? Hum, Nessie! Porra, aí tu dá, mas tipo, piroca na cabeça, né? Porra, mano! Olha esse... Não! Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, meu Deus! O que que você tá clicando aqui atrás, mano? Você é maluco! Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Nossa, me roubaram essa bola, mano! Partiram da defesa para o ataque! Tiraram o doce da boca da criança! Tentou mais um drible e acabou sem a bola! Não! Isso! Vem buscar! Desarmou o adversário! Vem buscar! Vem buscar, mano! Poxa! Era uma boa chance! Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final! Eu pensei mesmo que ia sair o gol! Ah, mano! Não faz isso não! Porra! Solta a bola, cara! Solta a bola ali para o companheiro! Abriu ali pela direita! Opa! Isso! Vendeu ali por entre os adversários! Isso! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decisivo de para a torcida! Isso! Tem que mostrar mais qualidade do que isso! Nossa, mas caraca! Vai aqui! Manda, manda! Toma e toma! Foda-se! Tá fora de conexão, forra-se! Vai chorar para a mãe! Eu estava com problemas agora também! Bello gol mesmo! Vai! Pede para sair! Eu ganho três pontos! Já fiz um gol! Vou correr com o Messi! Eu começo e peço! Roubei a bola mesmo! Ih, vem para cá! Ih, vem para cá! É? Então vem! Então vem! Vem! E chuta aqui, ó! E vem! Então toma! Chuta! Está sem a conexão, então vai tomar uma sequência e depois volta para... Volta do banheiro! Opa! Que beleza! Um gol! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Vai ser... Vão ser vários! Aí três gols, sonho do mapa! É gol! Aqui ficou difícil para você, hein! Hum! Aqui! 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 Uh! Não vai roubar, roubar, roubar! Aqui! E toma! E sem defesa! Porra, mano! Sem defesa! O Oscar! Então toma! Oh! Como assim? Hum! Mano! Porra! Os caras sem pular roubam a minha bola! Ei! O meu... O meu... O meu... O meu... Mateus 10 quilos... Mateus 10 quilos... 10 quilos... 10 quilos... Hum... Hum... Olha isso, cara! Sem inteligência! O cara consegue... Bloquear... O meu... Seis gols... É... O cara consegue bloquear... A minha... As bolas, mano... Sem inteligência nenhuma... Como que eu consigo passar, mano? Agora os meus bonecos não conseguem... Que beleza! Porra! Era pra ele ter feito um passe mágico! Ele caprichou demais nesta bola! Foi um lindo gol! Vamos lá! Vamos ver se a... Bom, não quitou até agora! Então vamos aproveitar! Vou treinar pra fazer cobertura! Ivra! Ivra! Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! Isso! Agora no placar! 3 a 0! Pois é! Preciso ter sorte da vida! Quando você não faz as coisas direitinho... Alguém pode fazer pra você, né? Hum... E pá! Recebe Ibrahimovic! E o cara consegue me bloquear! Ai... Meteu ali pela esquerda! Hum... Olha isso, cara! Hum... Ainda vai tomar... Hum... E é escanteio! Tá, ó! Vamos bater escanteio! Ih! Do maluco morto! Lá vem ele! Vai jogar a palavra! Não é possível... Segundo atrás... E... Que difícil! Mano... time... Olha... Ainda cabem mais gols! Tem bola pra isso! Vai o boneco! O cara todo tá sozinho, mano! É! Deu aquela rifada na bola! Fez o lance! Não vai! Não vai, mano! Caraca! Vergonha! A pressão deu certo! A pressão deu certo! Roubaram a bola! Lá vem a bola! Olha a bomba! Gol! Que categoria, hein? Olha isso! Que vergonha! Que vergonha! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar! É até porque, pra respeitar, teve que tornar jogando bola... Caraca, mano! Que vergonha! Marcou o terceiro gol! O cara não tá pra brincadeira! Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante! Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando! Pois é! Precisa ter sorte na vida! Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Não pode, os cara tão tudo impedido, é tudo ruim, mano! Caraca, mano! Nem com o cara... Puta! Caraca, mano! Tem que aprender a jogar esses negócios aqui, ó! Não dá, não! Tá brabo! Vai vai bater? Roberto... E acabou perdendo a bola! Bola enfiada pelo meio da defesa! Nossa, mãe, mano! Como os caras são! Nossa, meu! Meu Deus! E aí, isso é muito difícil, cara! Uuuh! O que acontece, cara? Ah, não! Não era aqui! Não era aqui! Uf! Aqui, ó! Pã! Nossa, mãe! Vem cá, mano! Não há tempo para mais... Meu Deus do céu! Caraca, mano! Os bonecos sozinhos não conseguem! Caraca, como que é isso que o cara consegue, cara? Para ver um belo jogo como esse! Como que é o que consegue, mano? Chocolate é uma humilhação! E pode aumentar pro segundo tempo! Caraca, como que o cara consegue, mano? Se vai realizar um cambio de jogadores! Bola em jogo para o segundo tempo! O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe! Só falta saber o que o técnico pretende! Belo trabalho da defesa, hein? Bola enfiada entre a marcação! Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Alex Baena! Mandou uma bola enfiada! Com a armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo! Ah, mano! Ah, mano! Opa! Boa bola! Tentou o passe, mas confundiu o companheiro! Vem o passe! Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é fundamental! Ele tem espaço pra finalizar! Mandou a bola! Nossa! Mas que zagueiro, mano! O sexto gol já virou brincadeira, hein? Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Foi bom, foi bom! Foi bom! Aí tentou, mas... Cara, o time dele é imbatível, mano! Na zaga, caraca! Tentou! Tintou! E aí E aí